Olá pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site para você faturar dólares, pessoal. Dólares através de criptomoedas, né? De um jeito bem simples e fácil. Aplicando aqui apenas algumas estratégias e dando aqui apenas alguns cliques também, você consegue resultados aqui em BTC, Dash, Litecoin, Dogecoin, vários tipos de criptomoedas que paga aqui esse site de forma 100% gratuita para você. Fala pessoal, beleza, né? Trazendo aqui mais um site para você ganhar totalmente grátis criptomoedas e trocar por dólares. Feito isso, você saca direto para a sua conta bancária, beleza? O link vai estar na descrição, você pode acessar de forma 100% gratuita, não precisa de investimento e você só precisa aplicar aqui o passo a passo desse vídeo para faturar muita grana utilizando mais esse site, tá? Então clica aí e vem para essa tela e aqui, pessoal, a gente precisa fazer o registro, né? Vamos clicar aqui em registro e eu vou fazer juntamente com vocês. Eu vou colocar aqui um username, né? Vou criar o meu aqui. Você vai criar o seu aí, beleza? Feito isso, vamos colocar aqui o endereço de e-mail. Você coloca o seu aí, tá, pessoal? Em seguida, vamos colocar aqui uma senha de acesso para que a gente possa, de fato, fazer aqui o login dentro do site. Você marca essa opção e aqui ele vai pedir para você alguns carros, né? Você resolve esse captcha bem rapidamente, ó. Feito isso, você precisa ir no seu e-mail de confirmação para ativar a sua conta, né? Vamos entrar aqui rapidamente, ó, passo a passo bem detalhado para que você possa ter o uso 100% completo do site, né? Vamos clicar aqui. Feito isso, pessoal, agora a gente vai clicar no link, ó, e vai ser ativada a nossa conta de forma automática, né? A gente tem aqui, ó, a verificação com sucesso, tá? E agora sim a gente pode começar a faturar imediatamente, tá? Lembrando mais uma vez que o link de acesso oficial a esse site, que paga muita grana para você, está disponível aí no primeiro comentário, fixado também na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Parte prática aqui para você ganhar, ó. Ele paga em coins, né? Esses coins você troca por dólares, o SBT, beleza? Primeira opção para você ganhar a cada 5 minutos de forma gratuita. Você vai clicar aqui, ó, Roll No, tá? E aí, pessoal, você só precisa definir aqui, ó, essa pergunta secreta, né? Para que você possa ganhar uma quantidade X aqui de coins, tá? Então vamos fazer aqui na prática, de forma bem clara e transparente, ó, para que você possa perceber. Então a gente descreveu essa imagem aqui logo embaixo. Vamos clicar agora aqui, ó. E rapidamente, ó, ele vai definir uma quantidade que a gente ganhou. Isso mesmo, pessoal, 32.569 coins, né? Feito isso, vamos fechar aqui. O site já pagou aqui, já temos um saldo no nosso balanço. Ele vai fazer o cronômetro a cada 5 minutos. Você pode repetir aqui, ó, de forma ilimitada, né? Ganhando muito mais coins. Lembrando que você vai trocar esses coins depois por dólares, tá? Outra opção para você ir ganhando, para dar o tempo aqui de zerar o cronômetro, você vai vir nessa opção aqui, pessoal. Tem Falset, ó. Tem aqui também essa opção, ó, Views ADS, né? Short Links. Tem aqui também, ó, essa opção de você assistir vídeos e faturar criptomoedas, tá? Aqui embaixo, ó, tem algumas também ofertas válidas que você pode ir clicando, ó, e ganhando muitas criptomoedas também. Opção de Games, ó. E aí, é uma infinidade muito legal para você faturar nesse site, né? Um site que tem propagandas, mas está pagando aí de forma 100% gratuita, beleza, pessoal? Para você retirar, você vai clicar aqui em White Draw, nessa opção verde, ó, e você precisa resolver pelo menos, pessoal, 30 Falsets, né? Você clica aqui pelo menos 30 Falsets para abrir a opção de retirada. E você pode sacar os seus fundos lá para a sua conta da Falset Pay, tá? Então, funciona dessa forma, fácil demais. E é assim que você vai pôr em prática a partir de agora para ganhar muita grana através de criptomoedas, tá, pessoal? Lembrando que a gente tem aqui muitas provas de pagamento de sites como esse e a gente ganha aqui uma boa grana realizando esse tipo de atividade, tá? Então, você é meu convidado, clica no link, faz o cadastro, né? E se você gostou, deixa o like, se inscreva também, ativa o sininho de notificação para você ser lembrado aí de novos vídeos, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, a gente vai te responder bem rapidamente, tá? Vou ficando por aqui, grande abraço para você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade.